Oi pessoal, tudo bom gente? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal E a dica de hoje é super útil Sabe quando você tem uma peça dentro do seu guarda-roupa Que você ou não dá nada por ela Ou você sabe que ela tem aquele potencial Mas você não consegue explorar, sabe? Pra montar um super mega look Então, essa é a dica de hoje E a peça coringa, base pra todos os looks que eu escolhi É a camisa branca Que toda mulher precisa ter, sabe? Salva qualquer look Eu já falei isso em outros vídeos Eu escolhi a blusa com manga presunto Que eu já ensinei em modelagem Costurou tudo direitinho aqui no canal pra vocês Eu vou deixar o link aqui na descrição Não esqueçam de avaliar e botar esse dedinho pra cima pra mim E se inscrever no canal Porque tem muita novidade chegando E me seguir lá nas redes sociais Pra gente ficar assim, ó Juntinho todo dia Agora vamos lá conferir os looks que eu preparei pra vocês Usando a mesma camisa em todo Vamos lá conferir? Vem comigo! Primeira opção de look É um bem basiquinho Usando calça jeans skinny bem coladinha Dobrada na barra Com um tênis de cor vibrante Já que todo o restante do look tá bem básico Pra aqueles dias mais frios Uma jaquetinha jeans faz bem Tanto vestida quanto amarrada na cintura O segundo look é mais romante Combinando tons de azul e clarinho Com essa saia Um godê completo Super linda Que eu já mostrei no vídeo aqui no canal Vou deixar linkado Bolsinha de alcinha fina Da mesma cor da estampa da saia E uma sandália anabela Também de lacinho e na cor azul Faz esse look ficar bem romântico E bem feminino O segundo look é mais O segundo look é mais frio O terceiro look é básico também, mas é mais arrumadinho, mais sofisticado Com esse short de cós alto que eu já ensinei aqui no canal, tem tutorial também Combinei com uma bolsa branca nesse formato redondinho que é super lindo E uma rasteirinha na cor branca também que deixou o look bem harmonioso e bem fresquinho Pra fechar um look bem sofisticado pra arrasar Combinando essa camisa com essa calça pantacoo que eu já ensinei modelagem e costura aqui no canal pra vocês Então tem tutorial também Olha como ficou de arrasar esse look, gente Nos pés eu usei a mesma rasteirinha do look anterior e olha como já fez toda a diferença I live my day as if it was the last, live my day as if there was no class Doing it all night, all summer, doing it the way I wanna Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes Doing it all night, all summer, gonna send it like no other It was a kush, I kept saying I'ma stay in touch But that thing went bust, so I gave it up So pessoal, essa foi a dica de hoje Espero de verdade que vocês tenham gostado Que tenha, assim, inspirado vocês a explorar mais essa pecinha básica Outras peças desses looks que eu trouxe pra vocês Também tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar tudo aqui na descrição Então não deixe de acessar aqui o box de informação do vídeo Passa também lá no blog moremode.com porque tá assim de foto linda Pra você conferir o resultado de todos os looks e mais dicas desse vídeo Um super beijo e a gente se vê quando? 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 Claro que amanhã porque eu não vendo a gente se vê todos os dias das 9 aqui no canal Beijo! Tchau! Tchau!